E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O aborto Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Fulana, aliás, todos os nomes já estão trocados conforme as normas. Esse é o terceiro relato que eu escrevo. Um já foi lido por essa voz maravilhosa. Obrigada. Hoje eu vou contar um relato curto que aconteceu com a minha irmã. Como dito nos relatos, Aninha, desde pequenininha eu tenho uma mediunidade aflorada. Por isso tenho vários relatinhos pra contar. Podendo assim fazer uma coletânea com o tema O Mundo Assombrado da Fulana. Brincadeiras à parte, eu vou contar aos poucos. E vamos ao relato, então. Os meus pais são loucos pra serem avós. E a minha irmã, Caçula, descobriu que estava grávida. Pensa numa felicidade. Comemoramos tanto. Só que sempre soubemos que quando alguém engravida, não se deve contar pra ninguém. Durante os três primeiros meses da gestação. E eu concordo com isso, viu? Explicação. Cientificamente. Esse período de silêncio é geralmente estipulado pelos médicos. Por conta do grande risco de perda gestacional que os três primeiros meses apontam. Exato. Ok, não é fácil. Mas o motivo é importante. Até que o coração do bebê comece a bater, as chances de um aborto natural são de até 25%. Então, porque o que que acontece? Às vezes a gente na euforia... Aconteceu isso comigo. Na euforia, você acaba de descobrir ali que tá de duas semanas, três semanas, sei lá. Você já sai contando pra todo mundo. Hoje em dia ainda, botando nas redes sociais. Aí, de repente, acontece alguma coisa nesse meio do caminho, antes dos três meses, que a chance é grande. Infelizmente, mas acontece, é a realidade. E aí, você tem que ficar arcando com as explicações, que também é doloroso, também é chato, entendeu? Vai vir gente falar com você, aí como que tá a gravidez? E aí você tem que falar, então, eu não tô mais grávida, eu perdi, aconteceu isso. Aí você tem que explicar pra um, aí vai vir outro perguntar, aí você vai ter que falar de novo, aí você vai ter que falar de novo, aí você vai... Entendeu? E aí, quando eu engravidei de novo, falei, quer saber, eu vou ficar quieta. Ficar quieta, se eu vou falar, eu não falava ninguém. E é assim. Então, cientificamente, e é por isso mesmo que eu acho que deve se segurar, né? Mas vamos ver aqui, agora, segundo a tradição popular, não contar sobre a gravidez antes do fim do terceiro mês, nasce do medo de perder o bebê. Querer guardar segredos sobre um aborto espontâneo é direito de toda mulher ou casal. É isso que eu tô falando. Mas essa mania social de impor isso a todo mundo é uma amarra cruel. Como assim? Impor o quê? Impor que a pessoa conte o que não conte? Enfim. E a minha irmã contou pra todos, no mesmo dia que descobriu. Inclusive, avisei pra ela que não era pra contar. Pela superstição, né? Sempre ouvi isso, que não se deve contar nos primeiros meses. Certo dia, estava em casa, deitada no sofá, assistindo televisão. Esse sofá ficava em frente ao quarto da minha irmã. Ana, não sou de dormir à tarde, porém, nesse dia, estava meio sonolenta. Dava uns cochilos e acordava. Foi quando, em meio às cochiladas, eu vi uma fumaça preta saindo debaixo da porta do quarto da minha irmã e entrando no banheiro. Ou seja, eu, fulana, estava no sofá, que fica em frente ao quarto da minha irmã e ao lado do quarto tinha um banheiro. E então a fumaça saiu do quarto da minha irmã e foi pro banheiro. Mas, como estava dando as cochiladas, pensei que estava sonhando. Abri bem os olhos e ainda continuava a ver a fumaça preta. Sim, era real, eu não estava sonhando. Quando a fumaça entrou no banheiro, a minha irmã abre a porta do quarto e vai em direção ao banheiro e lá fica por uns minutos. Quando ela sai do banheiro com os olhos marejados e me diz Eu senti uma cólica forte e fui no banheiro e saiu muito sangue. Será que é normal? Eu disse que ela precisaria ir ao médico, pois eu não sabia dizer. No momento em que ela me contou, alguma coisa me dizia que ela tinha perdido o bebê. E uma tristeza imensa tomava conta do meu coração. Porém, eu não falei nada pra ela, pois eu poderia estar errada, né? Imediatamente ela ligou pro seu namorido, que prontamente a levou ao hospital pra saber como estava o bebê. Fizeram uma bateria de exames pra saber como ela estava e se o bebê estava bem. E quando veio a notícia, que ela teve um aborto espontâneo. Ela ficou em choque, não dizia nada, só chorava. Meu cunhado passava a mão pela cabeça, indo de um lado pro outro, dizendo que não, não, não. Quando chegaram em casa, dentro do quarto dela, eles se abraçaram. E aquele choro, sabe, que vinha do fundo da alma. Um choro alto e comovente. Que todos que estavam em casa no momento não aguentaram, choraram junto. Nossa, Ana, que dor, sabe? Que sofrimento ver a minha irmã e o meu cunhado sofrendo daquele jeito. Foi horrível. Até hoje eles não tiveram outro filho. Estão esperando o melhor momento. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, será que tem a ver ter contado? Não, eu acredito que não. Quer dizer, não sei. Por que essa sombra? É que agora eu fiquei pensando na sombra. Será que de alguma forma, alguém também, às vezes até sem intenção, acaba mandando uma energia ruim? Ou com intenção, dependendo da pessoa, né? Mas alguma pessoa não recebe tão bem a notícia e acaba mandando sem querer, talvez, sei lá. E aí isso seria a sombra ou não? O que é essa sombra? Mas isso acontece, assim. Eu acredito que mais do contrário. Que há grandes chances, como ela disse aqui, de nos três primeiros meses alguma coisa acontecer, né? E não dá certo. Então, por isso, eu acho interessante esperar pra contar. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha? Obrigado.